Fala pessoal, todos bem aí? Mexendo aqui no Ricken Baker, que está disponível para venda, oitavas ajustadas, ação das cordas o mais baixo possível dentro da configuração que a gente tem de trastes, lembrando que o cliente trouxe esse instrumento para venda e eventual setup para poder vender, mas não para nivelamento de trastes e afins. Então eu ainda vou abrir a parte do escudo para corrigir esses controles que eu ainda acho que está um pouco estranho. Eu estou achando que a fase está invertida nesses dois. Mas eu já estou entendendo como está. Volume e tom da ponte, volume e tom da ponte, volume e tom do braço. Então está bem loucura, só vou realmente conferir para deixar isso correto, né? Não custa nada. E aí E aí E aí Mas eu ainda identifiquei mais algumas coisinhas que podem ser feitas, então vou conversar com o cliente para ver se a gente faz isso antes de efetivamente anunciar, ou se não mexe em nada e aí fica a critério de quem comprar o item, se vai querer fazer ou não. Mas até aqui tudo correndo bem, consegui corrigir a altura dos captadores um pouco, já ficou um som um pouco mais equilibrado, deixa eu já travar aqui para não perder essa peça. E vamos nessa, qualquer novidade eu volto ainda hoje com ele, tá bom? Abraços!